Meus amores, deixa eu dar uma dica aqui pra vocês Teve uma harmoniosa que me perguntou lá na foto da receita do pão francês Que o forno dela tem só uma grelha, uma prateleira E que não daria pra assar o pão colocando uma assadeira embaixo Igual eu expliquei pra vocês Então eu vou mostrar pra vocês um truque aqui super fácil Pra vocês poderem assar o pão francês de vocês aí Sem necessidade de colocar a assadeira e ele continuar sequinho, tá? Crocante Ó, polvilhei bastante farinha de trigo Agora a gente vai fazer os cortes normalmente Só que essa aqui eu quero fazer um corte aqui por cima, gente Eu quero fazer um trem diferente aqui Vou fazer o corte aqui e volto pra dar a dica pra vocês Não precisar colocar água Então, para quem não tem a possibilidade de colocar Uma forma com água dentro do forno Pra assar o pão francês no forno em casa E ele ficar crocante Eu vou mostrar pra vocês agora O que que vocês vão fazer Um borrifador com água Ó, vamos Ó, borrifou Água Aqui por cima dos pães Forno já está pré-aquecido 220 graus Agora a gente leva esses pães pro forno, pessoal Só isso aqui Já leva de imediato, tá? Forno Pessoal, acabei de tirar do forno O pãozinho francês Que eu fiz pra mostrar pra vocês Sem colocar a vasilha com água dentro do forno, tá? Só borrifando a água Olha Ó A crocância desse pão E uma outra coisa Nessa receita eu não coloquei a manteiga, tá? Coloquei o açúcar normalmente O sal Água Fermento E farinha Não coloquei a manteiga nesse aqui Porque eu queria experimentar ele sem Porque eu já fiz ele sem o açúcar E sem a manteiga Que é o nosso pão italiano Mesa harmoniosa E o meu pão francês Que eu peguei aquele pão de dez dobras E adaptei pro pão francês Eu coloquei açúcar e manteiga Esse eu só coloquei açúcar Não coloquei a manteiga Eu achei que o resultado dele ficou melhor O miolo dele tá mais airado Olha só Dá pra vocês verem aí, gente? O miolo desse pão Que perfeição que fica E olha, ele fica um pão Com miolo macio Tá muito quente Eu não tô conseguindo pegar Olha, um pão Com miolo macio Ó E Com a casquinha por fora Gente, eu vou ter que passar uma manteiga nesse pão Pra passar vontade Não sei, porque não vai ter jeito não Peraí Eu tirei agora a segunda fornada Deixei ele ficar mais moreninho E olha aqui Ó Dá pra vocês verem aí, gente? Ouvirem? Olha a crocância desse pão E o quanto ele fica macio E aqui por cima Se vocês prestarem atenção Ele fica cheinho Daquelas bolhazinhas Que o pão francês Comum dá, gente Pipocadinha assim, ó Igual bolha de pastel, sabe? Ó Pronto, gente Então Tá explicadinha aí pra vocês Uma outra opção, viu? Pegar aqui manteiga Passar aqui dentro desse pão Derretendo Olha Eu já dei essa dica E vou dar de novo Amanhã cedo Se vocês quiserem comer esse pão francês aqui Quentinho Na airfryer Igual quando saiu do forno Embrulha ele No papel alumínio Coloca o forno lá A 200 graus E deixa ele lá dentro Mais ou menos Uns 10 minutos Nossa, gente Tá escorrendo manteiga aqui Olha Perfeição Esse aqui Tá bom não, viu? Pão quente Com manteiga derretendo Chovendo Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado Da minha dica Pra quem não tem condições De colocar a vasilha com água Dentro do forno Burrifa uma aguinha aí No pão de vocês Ó Que dá Ó Tudo certo, viu? Hum Vocês não desanimam não, gente Ó O vídeo do preparo desse pão Eu já mandei hoje lá Pro nosso canal No YouTube É só fazer igualzinha Eu fiz lá Com essa dica Que eu dei aqui pra vocês E tirando a manteiga Viu? Porque tudo é delícia Eu não vou poder convidar vocês Pra virem comer Porque nós estamos de quarentena, né? Mas quando acabar a quarentena A gente junta, viu?